Olá, terracos e alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. Primeiro de junho estreia, Jovens Titãs em Ação. Em uma nova temporada cheia de missões e muita bagunça, a equipe de super-heróis adolescentes faz um filme, inventa histórias e se aventura no espaço. Sniper americano. O atirador de elite Chris Kyle vira uma lenda protegendo as vidas de seus companheiros no Iraque, mas sua vida familiar começa a se deteriorar. Finalmente, sim! Os especialistas Jeremiah Brandt, Ty Nguyen e Gabrielle Bertaccini ajudam vários casais a realizar o sonho do casamento perfeito. O sol de Ritjone. Um grupo de adolescentes aproveita as férias nas praias de Ritjone para fazer amizade e viver os altos e baixos dos amores de verão. The bucket list. Quando uma brincadeira dá errado e abala a vida de um aluno aplicado, ele cria uma lista de coisas que teria feito diferente, talvez ainda de tempo. Lendas da Paixão. O Cão Ludo precisa se separar quando Sam se alista contra a vontade do pai para lutar na Primeira Guerra Mundial. Hashtag Anne Frank Vidas Paralelas. Neste emocionante documentário baseado no diário de Anne Frank, a vencedora do Oscar, Ellen Mirren, conta a história da garota judia e de cinco sobreviventes do Holocausto. Chico Bombom e a Liga Faz Tudo resolvem qualquer problema, desde esquentar uma xícara de chocolate até resgatar um sanduíche de um cofre. Pokémon, a série Sol e Lua. Mesmo faltando apenas uma das quatro grandes provas, Ash tem muita coisa para fazer em Alda com os Ultra Guardiões e seus amigos. Dead Wind Temporada 2. Em meio a assassinatos e indícios de corrupção em Helsinki, os detetives Sofia Carp e Sakari Nurmi vasculham a cidade em busca de conexões e respostas. Right on Time. Mergulhe no universo das boybands japonesas nesta série documental reveladora. Elizabeth. Vencedor do Oscar, este filme sobre o poder e suas consequências retrata a Rainha Elizabeth I, sacrificando a felicidade por sua própria segurança. O Homem nas Trevas. Ele é cego e rico, o alvo perfeito para um roubo. Mas não é o que parece e três ladrões adolescentes acabam se encontrando em um jogo mortal. A Lista de Schindler. Oscar Schindler gasta toda a sua fortuna para ajudar a libertar mil e cem judeus de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Do diretor Stephen Spielberg. De Volta para o Futuro. O excêntrico Doutor Brown transforma um Delore em uma máquina do tempo que, sem querer, transporta seu jovem amigo Martin McFly 30 anos para o passado. Gatinhas e Gatões. O aniversário de 16 anos de Samantha deveria ser perfeito, isso se sua família não estivesse mais preocupada com o casamento da irmã mais velha. Que fase. Patty Adams. O amor é contagioso. Após ser internado em uma clínica psiquiátrica, um homem descobre a relação entre o humor e a qualidade de vida e decide estudar medicina. Com Robin Williams. Os Batutinhas. Inspirado na série de TV de Howl Roach, esse filme garante muita diversão para toda a família com os maiores bagunceiros de todos os tempos. O Homem que Mudou o Jogo. Esse drama retrata a história real do gerente de um time de futebol que usa métodos pouco convencionais para conseguir os melhores jogadores. Minority Report. A nova lei. No fim do século XXI, quando a tecnologia pode prever os crimes antes que sejam cometidos, um policial se torna alvo de uma acusação de pré-assassinato. American Pie. Caindo em tentação. Dwight Stifler e seu primo Eric estão de volta para disputar a supremacia da Casa Beta contra sua rival, a Casa Nerd. American Pie. Tocando a maior zona. Matt, o irmão mais novo de Stifler, é obrigado a passar o verão no acampamento de bandas da escola, mas ele quer mesmo é aprontar. American Pie. O Livro do Amor. Rob, Nathan e Luke encontram uma bíblia do sexo e continuam tentando perder a virgindade numa hilariante perseguição a todas as garotas disponíveis. American Pie. O último Stifler Virgem. Desesperado para perder a virgindade, Eric visita seu primo Dwight Stifler na universidade com a intenção de participar de uma corrida de nudistas no campo. Mistérios sem solução. Essa série clássica volta com mais desaparecimentos, mortes inexplicáveis e eventos paranormais. A chave de todos os mistérios podem estar nas mãos dos espectadores. Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão. Esse documentário mostra a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e um herói brasileiro. Então, com os alienígenas, essas são as estrelas Netflix do mês de junho, parte 1. Dentro de alguns dias eu vou postar para vocês a parte 2, então fique ligado aqui no canal. Aproveite também e comente quais são os títulos que vocês mais querem ver e o que vocês mais gostaram. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri